Música 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 Não, 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 leva logo a todos, todos! Tá mantendo frouxo o rosto! Você é melhor ainda do que esse aqui! Não quer vencer o milagre! O rosto é o Kevin! O rosto é o rosto! O rosto é o rosto! O rosto é o rosto! O rosto! Tem uma boa água! Tchau! Tem um rosto! Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!